Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa maravilhosa de Chico Balanceado. Já ouviu falar dessa sobremesa? Se ainda não, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Mas antes de começar essa receitinha, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, que é pra vocês não ficarem por fora de nenhuma novidade, tá bom? Então se vocês querem aprender essa receita, não saem daí e vêm comigo! E então pra começar essa receita, vamos começar preparando a nossa calda caramelizada. Você vai precisar de uma xícara de açúcar refinado, mas também pode ser o açúcar cristal, que não tem problema, tá bom? Vamos deixar aqui esse açúcar derreter totalmente, mexendo de vez em quando pra não ter risco de queimar. E lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. E como vocês podem ver, o nosso açúcar derreteu por completo. Agora em seguida, bora colocar água. Você vai precisar de 120 ml de água, que equivale a meia xícara, tá bom? Então coloca aí com cuidado. Essa parte aqui da calda é um pouco perigosa, um pouco não, é bastante perigosa. Então vocês tomem cuidado pra não ficar com o rosto muito aqui em cima, porque o vapor que sobe é muito quente e pode acabar te queimando, tá bom? Como vocês podem ver, ó, na hora que coloca água, acontece isso daqui na nossa calda. Mas é só continuar mexendo até isso daqui derreter novamente, tá? E a nossa calda já ficou pronta. Olha só como que ficou aqui, ó, a consistência dela, tá? Praticamente assim que ela tem que ficar, tá bom? Ela não pode ficar muito firme por conta das bananas que a gente vai colocar. Então agora eu vou desligar o fogo, transferir essa calda para um outro recipiente. Agora eu vou colocar aqui por cima dessa calda as nossas bananas, tá? Aqui eu tenho 5 unidades de banana na mica, mas pode ser a prata, se você preferir. Agora eu vou colocar aqui por cima dessa calda. Lembrando que minhas mãos estão limpas e higienizadas, tá bom? Vou vir aqui agora com o garfo e vou acertando assim, ó. Vou deixar essa parte aqui reservada e vamos para a segunda camada da nossa sobremesa. E para a segunda camada é super simples. Você vai precisar aí de uma caixa de leite condensado. Lembrando que a caixa que eu utilizo aqui é de 395 gramas. E junto com esse leite condensado, coloque 3 colheres de sopa de amido de milho. Vamos mexer aqui até esse amido de milho, ele dissolveu totalmente no leite condensado. Lembrando que essa parte precisa estar com o fogo desligado, tá bom? E prontinho, ó. Dissolveu totalmente o amido de milho no leite condensado. Acrescenta 550 ml de leite integral. E agora sim vamos ligar o fogo. E é só ficar mexendo aqui esses ingredientes até engrossar, tá bom? O nosso creme sempre mexendo, porque senão vai acabar queimando o seu creme, tá? E depois que ele engrossar, você deixa por volta aí de mais dois minutinhos para cozinhar bem o amido de milho. E o nosso creme já engrossou, como vocês podem ver. Olha que lindo, gente, que ele fica. Agora vamos desligar aqui o fogo. E transferir esse creme junto com a nossa banana já caramelizada. E meus amados, como vocês viram aqui, ó. Já coloquei o creme aqui na nossa travessa. Eu esqueci de colocar ali para gravar, achei que estava gravando e não coloquei. Mas aí depois que você fizer o creme, só despejar junto aqui mesmo, tá bom? Com a banana e o caramelo, mesmo quente, não tem problema. Agora vamos fazer a última camada aqui da nossa receitinha, tá bom? E para a segunda camada aqui da nossa receita, você vai precisar da batedeira, tá bom? Comece colocando em recipiente três claras de ovo. Vamos bater aqui, tá? Com a dívida da batedeira, até começar a formar pontos de picos firmes, tá bom? Mas lembrando para vocês que não pode deixar essa clara aqui ficar totalmente firme. Porque a gente vai levar lá no forno para dourar. Senão se ela ficar muito firme, ela vai acabar rachando. Então vamos começar aqui, bater até começar a ficar em pontos firmes. Para depois a gente ir colocando o nosso açúcar, tá? Tchau, tchau. E então como vocês podem ver, ó, começou a querer criar com picos firmes. Agora vamos colocar aqui seis colheres de sopa de açúcar, tá? Lembrando que você vai colocando aos poucos e com a batedeira já ligada. E prontinho, coloquei aqui o nosso açúcar, bati por menos de um minuto, tá? Só para misturar o açúcar mesmo aqui nas claras. Agora vamos colocar essas claras por cima aqui da nossa sobremesa. Agora você vem com a bundinha aqui da colher e vai fazendo assim, ó. Para dar um detalhe especial aqui na nossa receita, tá bom? E prontinho. Agora é só levar lá no forno a 200 graus até dourar. Dourou já pode girar do forno. Deixa esprear um pouco e depois leva na geladeira por volta aí de uma hora, uma hora e meia. para ficar bem gelada essa receita. Então depois eu volto com o nosso resultado final. E a nossa receitinha ficou pronta, meus amados. Agora eu vou tirar um pedaço. Espero muito que vocês tenham gostado dessa sobremesa maravilhosa. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!